E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Battlegrounds. Se vocês pediram, a Edinho tá trazendo mais Battlegrounds. Que isso, véi? Que loucura! Vocês viram o que aconteceu ali? E o avião não renderiza, renderizou agora. O jogo, na previsão de lançamento do jogo, é dia 20, né, cara? A gente tá chegando próximo aí. Não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, então pode ser que eu poste antes. Provavelmente, né? Eu poste antes. Espero que a gente possa escolher o mapa, cara. Se for aleatório, que nem no servidor de teste, né? Uma hora vem deserto, uma hora vem... Cara, essa cidade aqui é grande, mas... Eu quero... Minas Gerais? Eu jurava que era Minas Gerais aqui. Vamos para Minas Gerais? Minas Gen... Generales. Minas Gen... Generales. Buguei, buguei, buguei. É um Junk Rat ali. Pulei. Nossa, parece um bicho aquilo ali. Vamos para lá. Vamos ver se tá muito barulhento? É, diminuíram um pouquinho o som, né? Dessa bagaça aqui. Minha primeira vez em Minas Gerais. Já tem um cara ali em Minas Gerais. Vamos ver onde que ele vai cair. Ele desistiu. Ele foi para lá. Isso mesmo. Sai daqui. Sai daqui. Bora, 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 bora. Ele já caiu já em Minas Gerais. Tem mais outro? Tem mais outro. Não sei se tem gente aqui. Não sei se tem arma aqui. Eu sou meio doido. Estou ouvindo um passo e tem um cara em cima. Já vou para o outro lado. Tomara que ele não venha atrás de mim. Pegar uma distância maior dele. Colete. Tem mais coisa aqui, não. Fumaça. Tá, corre, Red. Vamos lá. Opa. Vamos aqui. Carregador longo. Só isso. Olha se eu encontro um cara aqui de... Eita, Robeck. Servidor de teste, galera. Estou no servidor de teste. Para quem não sabe. Então... Só tem servidor American. American Server. Opa. 1901 já. Melhorou as coisas. Melhorou as coisas. Já não estou... Capacete. Já estou... Peladão, né? Colete. Já estou de colete, né? Tá. Aqui eu já fui. Tá. Tem um cara lá com certeza, velho. Com certeza tem um cara lá. Porque... Deve ter duas pistolas, né? Deve ter duas pistolas, né, cara? Para a gente ir nesse galpão grandão ali. Mochila eu tenho. Mochila dois. Camisa eu tenho. Tá mó sol, velho. Estou safe. Estou safe. Eu tenho essa sorte, cara. Fico safe. Fácil. Opa. Aí as coisas melhoraram, hein? Eita, Scar. Para que a gente tenha uma mirinha de ferro. Então... Para a gente fazer isso aqui. Tem um drop. Mano, com certeza. Com certeza tem gente. Eu já fui, né? Nossa. Não fui não, velho. Ué. Olha lá. Fale aí. Com certeza tem gente aqui. Só o cara está atirando lá de cima. Não sei de onde o cara está atirando. Provavelmente o cara já está nesse... Opa. Estou vendo. Não me viu. Espera que o outro não me veja. Perdi visão do cara. Ele está por ali, velho. Por ali. Eita, região de bomba. Vou ter que entrar aqui. Acho que ele já passou por aqui, hein? Tem pistola nova, hein? R-45. Caraca, mano. Essas bombas estão muito fortes. Você é louco, mano. Mano, é do cara ficar surdo, velho. É do cara ficar surdo, mano. Será que ele desceu lá para o complexo? Subir aqui. Vamos para subir aqui. Não sei como que é. Tá. Pegar uma atadura aqui. A gente não sabe o dia de amanhã. Não conheço nada. Dá para descer aqui. Nossa. Várias estratégias, moleque. Dá para fazer. Zona de bomba de novo. Zona de bomba de novo. O cara rushou para lá, eu acho. Foi para cima do cara. É muito lugarzinho para se esconder, velho. Olha só. Olha isso. Como é grande. Não esperava, galera. A zona de bomba. Acerta, moleque. Olha isso. Cê é louco, mano. Caraca. Pode cair aqui, velho. Mano, está muito forte isso. Está muito eixo. Tem que diminuir o volume disso, velho. Cê é louco. Quase explodiu o meu ouvido aqui, mano. É pelo jeito o cara... O cara meteu o pé. Eu estou com medo de rushar. Porque eu vou perder vida. Estou com medo de rushar e o cara ficar só me esperando. Ué, foi daqui que eu... De onde eu vim, não foi? Mas cadê a escada, velho? A escada está aqui. Vamos rushar. Vamos para lá. Vamos para lá. Pô, precisa criar a zona de bomba de novo, velho. Vou falar, pô. Está de sacanagem comigo, né? Será que o cara matou e está luteando? De repente é isso. É muito fácil de ver aqui. Muito fácil. Olha isso. Que susto, mano. Preciso de uma mira, velho. É a cá? É 1,94. Balinha. Balinha preciso. Preciso de mira. Mira, 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 mira. A cá... Não. Tem que ser uma 2x, cara. Tá. Deu ruim. Não tem nenhuma mira. Vamos lutear. Aquele momento que você vai bater de frente com um cara do nada. Muita coisa para... Tem uma mochila 3 ali. Um kit. Anelinha. Anelinha já me salvou 50 milhões de vezes, velho. Você é louco que é muito lugar, velho. Bora. Estou safe, não estou safe? E da última vez... Deixa eu pegar mais uma fumaça. Eu posso montar aquela... Fumaça fake. É, aqui não tem nada. Só não quero morrer para o primeiro cara, velho. Isso é bem provável de acontecer. Já que eu não conheço o lugar... O cara acho que já passou por aqui, mano. Porque eu não estou vendo nada de bom aqui. É a mira? A mira. Opa! Achamos nossa vítima. Foi direto ou entrou lá dentro? Achamos nossa vítima. Que magavilha. Ah, está lá em cima, lá. Está lá em cima, lá. O N14 ou o SCAR? O N14 está com a mira? Se ele sair por aqui é DEATH. Ele não vai sair por aqui, não. Não tem... Rápido e rasteiro Rápido, eu tenho e preciso de bala Você tem muita Beleza Obrigado Vamos safe Não tem mais nada para lutear Não sei porque eu peguei essa almofada Se ela não cabe aqui Vamos Temos um carro Errei muito tiro, subiu a A arma e eu não consegui manter o recoil Devia ter largado o botão Segurei demais o botão Obrigado Tá pensando o que, rapaz? Tá pensando o que, rapaz? Tá pensando o que dessa vida, rapaz? Meteu logo um analgésico Me deu uma dor de cabeça Vou testar esse analgésico Ver se tá O chininho é 3, hein? Gostei, hein? Combina com as minhas coisas Colete 2 Opa, 4x Gostei, hein? Obrigado, tá? Vamos esperar o próximo trazer um O loot melhorzinho Tá, deixa eu só me esconder aqui Eu quero botar essa 4x aqui Vamos botar um compensador aqui Essa 2x deixa Eu ia tacar a granada Dei a panelada no cara Apertei o botão da panela É mole? É o 5 Tá Tamo bem, tamo bem Ahn Nossa, colete aqui O cara trocou pra um colete Não entendi nada Tinha um colete zoado ali Ah, essa goteira Eles têm que tirar essa goteira, velho Fala sério, mano Caralzinho chorando de fundo Ahn, tamo safe ainda Mas tamo na beira do gás Deixa eu só marcar aqui Só pra me localizar Vai vir de lá Tá, deixa eu marcar o centro aqui Tem um cara lá em cima Já vamos focar no centro E no centro não tem nada Centro é pra lá Um carro vindo Dois carros vindo Na verdade Acho que tem um carro pra cá Não, só a impressão minha Tem um cara lá em cima, mano Tô tirando Bem, a gente tá com uma 4X, então Dá pra dar aquela ruchada Deixa eu correr em direção ao centro do Do bagulho Porque Não dá pra ver nada, mano Deixa o cara se mexer mesmo Opa, tem um cara aqui, velho O cara aqui, mano Só que eu não sei as saídas Eu devia ter feito isso naquela hora Com aquele cara, entendeu? Não tem mais nada que me interesse Só uma granada Ô, belezura, hein Quem disse que não tinha nada Que me interessasse Ah, SKS não quero, não Tá Deixa eu dropar esse aqui O cara apareceu do nada, velho Vocês viram? Aquele carro era o cara, mano Direção ao olho do furacão O cara veio de Kombi, mano Aqui que o bicho pega, mano Aqui que o bicho pega O meu grande problema no Battleground Não é a distância É perto Que eu foco tanto Que eu foco tanto Na minha distância Na visão Longe Que as vezes o cara tá do meu lado E eu não vejo Entendeu? Eu não consigo Focar que nem os caras Eles focam longe e perto Eu não consigo isso Eu tenho essa grande dificuldade De estar travando Tipo como se eu estivesse dando Um rollback Agora eu fiquei impressionado O barulho do cara Do meu lado, mano Vou pegar aquela torrezinha lá É bom você manter Movimentos aleatórios Que o cara Não sabe o que tu vai fazer, velho Aqui que é o perigo Tinha gente lá em cima Atirando Travando demais, velho Eu não tô safe Fechou pra cá Fechou pra cá Eu não gostei desse ícone, cara Que parece um Uma gema de De ovo, cara Tem cara ali Eu tenho que me adiantar logo Porque Esse cara vai pegar minhas costas, velho Ficar safe primeiro Eu gosto de trocar tiro dentro da safe, cara Se eu não gosto de trocar tiro fora É Uma furada Já perdi muito por causa disso Você ter ouvido o passo Tá quebrada a escada Fechou pra lá Será que a gente consegue subir aqui? Acho que não, né Deixa eu subir, joguinho Vai, deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu ver se comigo não Fechou Beleza Galera, 21 vivos Com certeza a gente vai bater de frente com os caras aqui Por que não é possível, cara? Os caras estão muito bem tocado Ah, meu colete está zoado Essa pedra é da hora Bonita, né Concentração total Vamos ver se eu acho um colete inteiro Panela É, tordoante Tá Vamos pra safe logo E tem um cara atrás de mim Que eu vi tiro Nossa Olha o lugarzinho que está fechando Olha o lugarzinho que está fechando Vamos naquele arbusto ali Não sei que tinha um cara ali em cima Não estamos safe nesse arbusto Então Vamos correr mais Será que eu vou Eu não vou nem dizer que eu vou ganhar, cara Porque naquela outra vez Eu achei que eu ia perder, mano E aí eu dei mole Eu não podia ter falado em ganhar, cara Toda vez que eu falo em ganhar eu perco Vou ficar quieto O cara vem aqui Fala que esse cara de trás vai me ferrar, mano Tem dois caras ali Eu não quero dar tiro pra não Olha lá Olha aqui Tem um cara aqui Fechou pra lá Esse cara vai ter que vir Nossa, eu estava no single, velho Estava no single, mano Não me acerta, não Não me acerta, não Estava no single, mano Caralho Eu só acho que o cara é ruim, mano 8x Beleza Caraca, velho Tomei Caraca Estava no single, velho Ai, que mole que eu dei Galera, vou ficando por aqui Infelizmente eu não tenho mais tempo pra gravar Mas matamos cinco Ficamos aí em décimo quinto Seu gostei é bem importante Esse cara aí também atrapalhou pra caramba Esse cara veio da onde? Viu da Disney, cara Do nada esse cara aparece aí Um abração Até o próximo vídeo Fui É nóis Comenta aí O que vocês acharam dessa partida Valeu O que vocês acharam dessa partida? O que vocês acharam dessa partida?